Você não precisa mais depender de indicações para manter o seu negócio funcionando. Com a metodologia que eu vou compartilhar hoje, você vai aprender como fechar contratos de alto valor com valores entre 50 a 100 mil reais sem precisar se envolver diretamente em vendas com um time comercial que entrega previsibilidade, lucro e eficiência. Mais do que isso, eu quero te mostrar estratégias efetivas para você gerar oportunidades qualificadas, automatizar o seu processo de vendas, ter técnicas de fechamento, ter previsibilidade de receita e não depender nunca mais de indicações. Só para você ter uma noção, enquanto eu estou gravando esse vídeo agora, nesse exato momento, essas são todas as oportunidades que caíram dentro do meu funil de vendas. Nesse momento em que eu falo contigo, tem um agente de prospecção da minha empresa entrando em contato com essas oportunidades, qualificando e agendando com um executivo de vendas que vai seguir o script e fechar o contrato de alto valor. Sim, eu não deveria estar fazendo isso de graça. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que é uma máquina de vendas e quais são os passos necessários para você estruturar ela no seu negócio e ter um time comercial de extrema eficiência. E conta uma coisa, você quer ter um treinamento completo, mais detalhado sobre como montar a máquina de vendas e cada um dos passos? Se faz sentido para você, comenta aqui. Qualquer coisa, se bater 200 comentários, eu vou liberar um link para você escrever no treinamento ao vivo comigo, te mostrando passo a passo para montar a máquina de vendas o que eu usei para sair da sala da minha casa para uma empresa de quase 100 pessoas que esse ano vai faturar mais de 50 milhões de reais. O que quer dizer máquina de vendas? Máquina de vendas nada mais é do que você projetar toda a sua estratégia comercial centrada no seu cliente. Tua abordagem, os teus e-mails, a tua ligação, o teu atendimento comercial, tudo está centrado em entregar mais sucesso para o cliente. Eu sei que você está achando que isso é uma mudança muito sutil, mas na verdade não é. Por quê? Quando uma empresa não tem uma estratégia de máquina de vendas ou não tem um setor comercial eficiente, na maior parte das vezes ela quer oferecer um produto e quer fazer pressão para o cliente comprar. Quando eu monto uma máquina de vendas é completamente o oposto. Eu estudo profundamente quem é meu cliente, como ele percorre a jornada de compra, quais são as dores que ele tem e quais são os problemas que o meu produto resolve. No lugar de eu simplesmente tentar te vender um telefone celular, eu entendo qual é o impacto de você usar um telefone celular que tem inteligência, que tem velocidade, que vai te permitir trazer mais receita. Eu paro de oferecer o produto e passo a te oferecer o resultado gerado pelo produto. Essa é a grande diferença da máquina de vendas. E quais são os componentes críticos para eu ter uma máquina de vendas que funciona? Primeiro, eu tenho que ser capaz de atrair oportunidades qualificadas no volume necessário para o meu time bater meta. Onde é que a maior parte dos negócios erra? Eu trago vendedores e espero que o vendedor feche vento. Não, o vendedor ele é muito bom no atendimento, ele é muito bom no follow-up, ele é muito bom na conversão, mas ele não é bom em gerar demanda. Eu posso gerar demanda de ele forma. De acordo com a característica do teu negócio, vai fazer mais sentido gerar com mídia paga, com produção de conteúdo ou com prospecção outbound. Como é que eu sei quando os dois faz mais sentido para a minha empresa? Analisa. Se teu ticket médio é inferior a 10 mil reais por cliente, faz mais sentido você investir em propaganda e atração. Se teu ticket médio é superior a 10 mil reais por ano, faz mais sentido você começar a prospectar. O que eu tenho que pensar? Afinal, eu estou pescando peixes pequenos ou estou pescando grandes tubarões? Se eu vou atrás de peixe pequeno, faz mais sentido eu jogar rede. Por isso eu produzo conteúdo e vou atrair pequenos e médios negócios. Se eu estou indo atrás de peixes maiores, faz mais sentido eu caçar de arpão. Essa é a diferença entre inbound e outbound. Agora, independente de qual dos dois você vai utilizar, é fundamental você ter uma estratégia para atrair clientes, uma fonte de leads e um perfil de cliente ideal. Quando eu combino essas três variáveis, eu tiro complexidade da minha operação e me torno mais eficiente. O que faz com que uma máquina de venda seja lenta? Se a cada momento eu preciso mudar discurso, mudar abordagem, mudar apresentação e mudar oferta. Quando eu tenho um único tipo de cliente, um único canal de lead, uma única proposta de valor, eu consigo ser muito mais eficiente. A cada cliente novo que o teu time fala, eles se tornam melhores. Eles se tornam mais capazes de converter. Um desconhecido e um cliente pagante. E a gente entra no segundo ponto crítico, que é a taxa de conversão. Uma boa taxa de conversão precisa ser superior a 20%, o que significa que a cada 100 clientes, eu fecho 20 novos contratos. O que eu tenho que analisar para saber se está dando certo ou está errado? Estrutura de funil e passo a passo de atendimento. Eu gosto sempre de trabalhar com quatro etapas dentro da minha MyClayMans. Etapa 1, conexão. Onde eu falo com o desconhecido e identifico se ele tem um problema que eu resolvo. Etapa 2, diagnóstico. Onde eu saio do desconhecido e desço profundamente para entender a operação dele. Criando rapport, criando autoridade, criando microcompromisso e mostrando uma grande oportunidade para ele. Etapa número 3, apresentação de solução. Muita gente gosta de enviar proposta por e-mail. Esquece esse negócio. Já gravei vídeo aqui no canal, te mostrando o quanto você não pode fazer isso. Enquanto você deixa dinheiro na mesa por estar mandando proposta por e-mail. Proposta eu apresento. Tirando cada uma das objeções e sempre trabalhando três portas. É uma prioridade, a solução te atende e concorda que o retorno do investimento é muito superior. Ou seja, você vai receber muito mais dinheiro do que você está investindo para contratar a minha solução. Quarta e última etapa, negociação e fechamento. É a etapa onde eu transformo um potencial cliente em um cliente pagante. Toda vez que eu conduzo o meu processo comercial seguindo essas quatro etapas, eu sei exatamente onde está dando certo, onde está dando errado, onde eu tenho que utilizar e o que está funcionando. Quando eu tenho uma única etapa, ou apenas etapas administrativas, onde eu não tenho uma separação da evolução do meu cliente ao longo da jornada de compra, eu não sei o que está bom, o que está ruim e onde eu estou deixando o dinheiro na mesa. Agora, qual que é o fundamental? A partir da etapa de apresentação de solução para frente, você tem que ter uma taxa de conversão superior a 50%. Se ela está inferior a 50%, existe uma forte indicação de que nas duas primeiras etapas do atendimento comercial da tua empresa, você não está qualificando da maneira correta. Máquina de vendas não é vender para tudo e não é sair atendendo todos. O que você precisa entender? É um jogo de qualificação. Um bom processo de vendas descarta oportunidades que não estão preparadas para a compra. Eu estou o tempo inteiro eliminando leads ruins que não vão comprar nesse momento. O que eu preciso confirmar? De fato, estou falando com alguém que tem prioridade? De fato, estou falando com alguém que tem poder para tomar decisão? De fato, estou falando com alguém que tem um problema que eu resolvo? E de fato, estou falando com alguém que tem orçamento para pagar pelo meu produto ou pelo meu serviço? A todo momento, eu estou descartando oportunidade por um desses quatro motivos. Relacionamento e retenção. Agora eu vou te mostrar como é que você dobra a tua capacidade de trazer resultado. Você imagina o seguinte, executei todo o processo, cheguei na etapa de assinatura de contrato, o cliente falou, manda o BIX que eu vou depositar para você agora, ou manda o contrato que eu vou assinar. Olha que coisa incrível. Nesse momento, você pode exponencializar a tua capacidade de trazer receita. Para cada cliente que você fechar, você vai pedir sete indicações. Olha, muito obrigado por ter fechado o contrato comigo. Agora eu queria fazer algo muito especial contigo. Eu tenho certeza que você tem amigos, colegas que fazem parte de grupos, talvez vizinhos do seu escritório, que estão precisando de uma solução semelhante à sua. Para cada cliente que eu fechar, eu tenho um benefício muito específico para você e quero oferecer uma condição diferenciada para cada uma das pessoas do teu relacionamento. Estou te mandando agora um modelo de mensagem que é só você compartilhar com essas pessoas e me dar o contrato dela. A mensagem é bem simples, ela vai falar algo do tipo, estou compartilhando teu contato com ele porque eu sei que você tem um desafio semelhante. Dê muita atenção para o Carlos porque ele disse que vai fazer uma condição diferenciada para você contratar a mesma solução que eu acabei de contratar. O que você fez? Tiago, o meu cliente não quer me dar sete contatos. Se o teu cliente te der dois contatos, você já mudou teu nível de jogo. E detalhe, quando você tem uma indicação, a tua taxa de conversão sai da média de 6% de mercado e vai para 11%. Se for uma indicação interna para uma mesma área da empresa, ela já vai para 44%. Se forem sete contatos internos de uma mesma empresa, você vai fechar pelo menos mais três. Nesse momento, você multiplicou por três a tua capacidade de trazer receita. Isso é uma máquina de vendas. Além de fidelizar esse cliente que acabou de te contratar, mostrando que você está preocupado com ele e está expandindo para outras pessoas o mesmo benefício. E mais do que isso, se esse cliente tiver resultado num espaço de tempo curto, você pode agora trazer uma nova solução da tua empresa. Máquina de vendas vem de um conceito que está olhando para eficiência operacional. Assim como uma linha de montagem, onde eu tenho diferentes etapas, onde cada etapa, um processo está sendo resolvido. Agora, o que acontece? Para eu ter uma indústria extremamente produtiva, ou ter uma máquina que entra pessoas interessadas e sai receita, eu tenho que estar o tempo inteiro otimizando. Eu tenho que ter uma análise de dado constante. Eu tenho que entender qual etapa da cadastra de conversão eficiente e qual que não está. O quanto que eu estou conseguindo ter um padrão de produtividade, de receita, de ligação, de fechamento de contrato. Como é que eu sei que uma máquina de vendas está madura? Quando todas as pessoas da operação entregam um resultado muito parecido. Como que eu sei que eu não tenho uma máquina de vendas ou que estou dependendo da habilidade de um vendedor, quando alguém vende muito e o outro vende pouco. Quando isso está acontecendo, significa que o teu processo não está bom. Significa que depende da habilidade da pessoa. E o que eu tenho que fazer? Analisar e otimizar. Analisar e otimizar. Analisar e otimizar. Eu sei. Se você já foi dentro da minha imersão, ou se você já foi em algum treinamento meu, ou se você teve contato com o meu time de vendas, você percebeu que eles são muito bem treinados. Não acredita que você vai achar vendedores prontos, que vão chegar na tua empresa preparados para revolucionar o seu negócio. Não. Cultura é o que você precisa construir. E tem duas formas de você construir cultura. Pelo exemplo e pelo treinamento. Então, se eu quero que os meus clientes sejam extremamente bem tratados, eu não posso chegar na minha empresa falando mal do cliente, dizendo que ele é chato, que ele não pagou, que ele fez aquilo. Não. E eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que mostrar o quanto o cliente é importante para mim. O quanto que eu valorizo ele. Então, não espere um comportamento do teu time diferente do comportamento que você tem. Assim como você não pode esperar um comportamento dos teus filhos diferente do que você faz. Você não pode chegar para uma criança e falar, não fale palavrão e falar um palavrão a cada três palavras. Ela não vai ouvir o que você está falando. Ela vai ouvir o que você está fazendo. Com o teu time acontece exatamente a mesma coisa. Então, primeiro de tudo, exemplo. Cliente de fato é uma prioridade? Você está disposto a perder dinheiro para atender teu cliente melhor? Se você está disposto, você está construindo uma cultura forte. Segundo, treinamento. As pessoas não gostam de treinar. Elas gostam de executar. Eu gosto de treinar intensamente. Eu gosto de todo dia estar melhorando um pouco. Então, como é que a gente treina aqui na Growth? Primeiro, todo dia tem treinamento. A gente vai abordar um tema, um conceito técnico, uma informação nova. Eu divido meu treinamento em três tipos de treinamento. Treinamento conceitual, onde eu vou explicar, por exemplo, o SpinCell. Tiago, o que é Spin? Aqui no canal tem alguns vídeos explicando como adotar o SpinCell. Inclusive, você pode usar os vídeos do canal da Growth Machine para treinar o teu time. Segundo, aplicação prática. A gente gosta sempre de fazer simulação e treinamento real. Como a gente faz? Um vendedor vai se comportar como cliente. Um vendedor vai se comportar como vendedor. E aqui a gente vai ver na prática ele usando cada uma das tags. Terceiro e último, mercado e produto. Eu estou o tempo inteiro analisando meus concorrentes, os meus produtos. E mais do que explicar as características do produto, eu mostro cases de sucesso, exemplos reais de resultados de pessoas que tiveram a partir da adoção dos meus produtos. Agora, o que acontece? Existe um ponto central que faz a máquina de vendas funcionar, que são os seus modelos. De e-mail, de mensagem de WhatsApp, de ligação. Tudo isso, quando combinado, você tem um processo muito eficiente. E a gente sabe que leva muito tempo. Aqui na Growth Machine. Nós somos a maior fileadora de vendas da América Latina. Nós geramos mais de 8 mil processos distintos, nos mais variados nichos. E a gente pegou e treinou uma inteligência artificial para montar todos esses modelos. O nome dessa plataforma se chama Station.ia. E ela permite com que você crie modelos personalizados para o seu negócio, que são extremamente eficientes e que chegam a ter mais de 30% de taxa de conversão. Eu vou deixar um link fixado na descrição desse episódio, para que você possa ir lá criar sua conta gratuitamente e começar a produzir os seus modelos. Combine tudo o que você viu nesse vídeo com esses modelos que você vai criar usando o Station.ia.